Música Só uma coisa faz com que eles subam pelas paredes. Os montanhistas Hugo Lângel e Bernardo Biet desbravam os maiores paredões do Brasil. Música Bom, você vê, quando você acha que já escalou de tudo, vem numa via dessa que nunca escalou. Que isso! Música A partir do dia 18, 9 da noite, montanhistas. Música Música